Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Vou falar pra vocês hoje uma coisa importante pra quem trabalha com ovos Bom, quem quer ganhar dinheiro com ovo caipira Sabe que é bem difícil fazer do método tradicional E aqui vai um ponto importante que dá prejuízo pra muita gente É o fato que as galinhas elas precisam de luz para estimular elas a botarem Eu tenho bastante galinha aqui e quase que eu zerei a produção de ovos No primeiro ano que eu tava estudando firme sobre galinhas eu fiz o programa de luz E no segundo ano eu não fiz, eu tava com foco em outras coisas Tava fazendo cerveja, mexendo na casa Porque esse é meu terceiro ano aqui no sítio E agora esse é o terceiro ano E minha produção de ovos caiu lá pra baixo Eu achei a quantidade de galinha, eu tenho a maior quantidade que eu já tive E o que aconteceu também, a ração tá boa Elas tão se alimentando bem, elas tão com peso bem Tudo empoleradinha E o que acontece A galinha precisa de luz Ela bota por que na primavera bastante? Porque o dia é comprido, tem bastante iluminação A glândula dela estimula, ela sabe que ela botando na primavera vai chocar E no verão ela vai ter bastante oferta de alimento É uma época chuvosa, tem bastante inseto, tem bastante verde pra ela comer Ela vai conseguir alimentar a cria dela Só que aqui ela tem comida o ano inteiro E a gente tá fazendo aqui o programa de luz Eu sei que vai dar resultado, já fiz isso Agora eu voltei ao foco aqui na produção de ovos Refiz aqui toda a parte elétrica Tô com duas lâmpadas A parte mais alta do galinheiro É muito simples pessoal Vocês podem fazer com baixo custo Fazer uma elétrica barata E eu coloco um timer que eu vou mostrar pra vocês Pra ligar e desligar E acompanho o canal Que mais pra frente, daqui alguns dias Eu coloco o resultado aí pra vocês Se vai aumentar ou não a minha produção de ovos É... Hoje eu tô Que está aqui com 11 horas e meia de sol Sol tá nascendo Foda 6h20 E 20h20 pra 6h20 já tá... Já tá se pondo, já tá escurecendo Ainda tem as árvores ali na faixa oeste nossa Que uns... Que roubam um pouco de sol, né? Tem essas sombras Na faixa leste também, nossa, é toda arborizada Então tá bem curta a quantidade de sol aqui pra... Direto nas galinhas Estamos fazendo essa iluminação artificial Por enquanto eu coloquei duas lâmpadas O ideal é que eu colocasse mais uma aqui pra essa turma Interessante, pelo que eu já conversei Que a luz incida aqui na nuca da galinha Pra... Pra choco pra botar... Pra estimular a glândula Aqui tem uma outra turma que dorme no chão Vou mostrar o timer Então é só a lâmpada ligada no timer Ligada na tomada Meu circuito tá aqui na minha casinha de pau a pique Onde é o meu estoque de ração Fica a minha chocadeira Fica outras coisas E esse timer ele é mecânico, né? Analógico A gente coloca a hora que é Aí tem uns pinos Que você abaixa na hora que você quer que liga E você vai abaixando até a hora que você quer que desliga Então ele é bem tranquilo de... De mexer Vem com o manual, fácil E ele faz aí o serviço de ligar e desligar as lâmpadas pra nós O recomendado é você ir gradualmente Aumentando a quantidade de minutos Até chegar a 16 horas de luz Alguns lugares farão 17 horas de luz por dia Eu vou fazer o teste aqui Eu vou chegar a 16 Vou aumentar pra 17 Vou chegar até 17 pra ver o que acontece Beleza, pessoal? Gostou? Dá um like, se inscreve no canal Fica a dica aí